Música Estamos aqui em Manaus, apesar de você ver que está lotado aí mais uma vez Manaus dando um show Muito feliz de estar lutando aqui, a minha família daqui de Manaus, a minha mãe, estou super feliz que a minha família vai vir prestigiar Agora pronto para mais uma vez lutar pela federação e somar mais pontos ainda para qualificar para a seleção brasileira Pela primeira vez eu não tenho uma seleção brasileira e eu faço questão de estar fazendo parte E eu vou com tudo aí para poder fazer parte dessa seleção, acho que é uma grande iniciativa Eu espero que vocês aproveitem o campeonato, está maneiro, já está muito lotado aqui, eu espero vocês todos lá, hein? Música